Começou uma nova temporada de animes e eu não podia deixar de trazer os novos animes pra você. E hoje tem o anime de um cara que é herói, mas acontecem umas coisas que fazem ele desistir de ser herói e ele acaba virando um vagabundo. Só que a motivação pra ser herói volta após ele ter meio que o seu cérebro hackeado. Você vai entender melhor durante o vídeo. O incrível é que o primeiro episódio desse anime tem 48 minutos, véi. Bom, o anime começa com a escola pegando fogo. Essa mulher que tá com as crianças fala que um tal de Assumi entrou na escola pra salvar uma garota. O Shuk é esse cara de cabelo azul, o herói, e fala que vai entrar na escola e salvar as duas. Ele já pula numa piscina e se prepara pra entrar. Mas os parceiros dele tentam impedi-lo, eles querem que ele espere pelos bombeiros. Só que até lá eu acho que as minas já viraram churrasquinho, né? Bom, ele nocauteou os amigos, pega o seu capacete e entra lá pra salvar as garotas. Só que ele não contava que a escola ia tá desmoronando e acaba caindo uns escombros em cima dele. Mas tá de boa, o cara é um herói, ele já se levanta e encontra as garotas. Só que a Assumi salvou a outra garota dos escombros e acabou indo de F. Pela reação dele deu pra ver como foi traumatizante. Isso aí pesou demais pra ele, mano. Ele nem conseguiu mais ser super-herói. Bom, daí um ano depois desse acontecimento ele já se formou na escola e virou um vagabundo. Pique costela. Ele tá lá de boa na cama e recebeu uma ligação pra ir numa missa da galera que foi de F no acidente da escola. Daí ele já se arruma e olha a mãe dele. É uma loli com cara de bolaja. Quando ele sai de casa já se depara com o cachorro da Mari. Aquela mina que tava com as crianças lá na escola. Eles começam a conversar sobre a missa e do nada aparece um Zé Droguinha zoando o bairro dele. E os caras até jogam um beck no chão. Daí o Shu não aguenta e já lança a cabeçada que ele aprendeu com o Tanjiro. O cara acaba com o Zé Droguinha em questões de segundos. Mas também isso aí foi fácil pra ele, né? O maluco era um herói. Bom, o pessoal agradece a ele e daí o cara sai vazado. Quando chega na missa já reencontra os parceiros, que ele não via há um ano. Daí a missa começa e o pai do carinha de cabelo verde, o Koki, é o prefeito. Ele faz um discurso e descobrimos que a Assumi e a mina que foi de F é filha dele, irmã do Koki. O cara fez um belo discurso pra ajudar na política. O cara quer uns votos. A missa acaba e os três veem a Kozui, a mina que foi salva pela Assumi. O maluco aí fala pra eles que ela tá meio traumatizada e nem vai mais na escola. Depois disso aí os três se separam, cada um vai fazer um negócio diferente até que sentem fome. E vão parar no mesmo restaurante, o restaurante da Mari. Eles entram lá e começam a arrangar um rango. Daí eles começam a conversar sobre o que estão fazendo depois que saíram da escola. O Koki e o Ren estão mandando ver nos seus projetos. Já o Shu... Bom, o Shu virou um vagabundo, né? O Ren já fala que ele pode voltar a trampar com o Meroy, mas o Shu perdeu a confiança em si mesmo. O cara ficou traumatizado depois daquele incidente na escola. Bom, então eles estão lá numa boa e do nada o telefone dos três toca ao mesmo tempo. O louco que é a Assumi. Como é que ela tá ligando se ela não tá mais entre eles, hein? Cada um vai lá atender sua ligação e tem uma visão do futuro. Um trem desgovernado indo na direção da Mari, que tá lá presa com seu cachorrinho nos trilhos do trem. A voz da Assumi fala isso na cabeça deles. Os caras até despertam um olho diferenciado. Será que é um Sharingan? Com certeza não. Depois dessa ligação, os três ficam pensativos. Como o morto falou com eles? Essa é a pergunta. Daí os três vão fazer a visita no túmulo da Assumi. Antes de vazar, o Koki coloca um rastreador no cachorro da Mari. Vai que... né? No caminho, os caras raciocinam um pouco e logo pensam que aquilo ali pode realmente acontecer. Então o Koki pede pro Ren hackear um rastreador. Ele hackeia com muita facilidade e também muito rápido. Ele até se surpreende um pouco. A localização é na estação. A Mari tá lá. O Shu liga pra ela, mas o cachorro dela sai vazado. Daí ela desliga e sai correndo atrás do cachorro. O Shu, por sua vez, já sai pulando os carros. O cara tá se sentindo mais rápido, veloz e muito leve. Os três tão usando um comunicador. Eles confirmam que viram a mesma coisa durante o sonho. Agora é só impedir que o pior aconteça. Bom, a Mari continua correndo atrás do cachorro até que ele entre nos trilhos do trem. Enquanto isso, o Shu tá assaltando os prédios. Pique ou miranha. O maluco tá assando os parcusão brabo. E os caras tão indo atrás dele. É claro que eles também não tão pulando os prédios. Até porque eles não são igual o Shu, né? O cara é um herói. Enquanto isso, o cachorro da Mari prendeu a coleira nos trilhos do trem. Daí ela consegue pegar ele. Só que... Ela também fica com o pé preso nos trilhos do trem. Não me pergunte como. Olha o jeito que a mina prendeu o pé nos trilhos, véi. Como é que pode uma coisa dessas? Bom, daí o Ren usa um drone pra avisar o prefeito que tem uma mina e um cachorro presos nos trilhos do trem. O prefeito tá aí porque é a inauguração desse metrô. E é tempo de eleição, né? O cara quer voto. O prefeito, após confirmar que a mina tá mesmo nos trilhos, pede pra parar o trem. Mas não vai dar tempo. Como não vai dar tempo fazer isso, os caras querem desviar o trem. Mas o Koki chega lá e fala que vai dar ruim. O pai dele não liga. Até que ele fala um negócio no ouvido dele. Pai, eu sei de sua amante. Daí o pai dele decide parar o trem de qualquer jeito. Então sobra pro Ren usar o drone e parar o trem. Ele usa o freio de emergência, mas parece que não vai dar tempo de parar. O resto fica nas mãos do Shu. Ele vira meio que um D-Flash e acaba salvando a Mari. Eu não sei como ele conseguiu soltar o pé dela tão rápido, mas pouco importa, né? Depois de salvar ela, o cara vaza de lá. Ele não quer que ninguém saiba o que ele fez. Mas opa, a segurança do prefeito parece que gravou tudo. Ou talvez não. Depois dessa maluquice toda, eles vão no túmulo da Assumi. O Shu acha que ela tá viva por causa da ligação e tudo mais. O Koki fica pistolado. A Assumi morreu e o Shu não quer aceitar. Bom, só sei que agora ele quer voltar a ser herói. E acredito que essas ligações vão continuar e essa galerinha aí vai salvar várias vidas. Esse anime aqui me parece que vai ser bem da hora. Deixa o like aí pra eu trazer continuação e também se inscreve pra ficar ligado nos novos vídeos. Aliás, a nova temporada de animes chegou, né? E eu vou trazer os melhores animes dessa temporada, meu parceiro. Então se inscreve aí, fechou? É isso, fica bem e falou! Tchau!